Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Sublime, sou o professor Davidson. Na questão de hoje, a gente vai resolver uma questão que caiu nos fuzeleres navais, questão de matemática básica, tá ok galera? Antes de resolver a questão, vou pedir a ajuda de vocês. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilha, tem muito vídeo bacana aí no canal, ok? Então vamos aqui a questão. Um relógio bate a cada 10 minutos, outro relógio a cada 25 minutos e o terceiro a cada 48 minutos. O menor tempo decorrido entre as batidas dos três relógios é, a gente tem aqui no caso, um problema de mínimo múltiplo comum. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 10, o 25 e o 48 e calcular o MMC. Então o cálculo do MMC é o que? É o fatorar os três números ao mesmo tempo. O 10, o 25 e o 48. A gente coloca aqui, passa aqui um traço. Tem número par, então eu começo a dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então eu coloco aqui 5. 25 é o número ímpar, só faço repetir. E o 48 dá pra dividir por 2, que vai dar 24. Se ainda tem número par, eu continuo a dividir por 2. Então colocando aqui 2, o que for ímpar, o que não dá pra dividir, né? A gente vai repetir. E o 24 por 2 são 12. Novamente por 2, aqui vai dar 5, 25 e 6. Ainda dá por 2, aqui vai dar 5, 25 e 3. Não dá mais por 2, porque eu só tenho aí números ímpares. O próximo número primo é o 3 e dá pra dividir. Aqui eu repito 5, o 25 e 3 dividido por 3 dá 1. Não dá mais por 3. Agora eu divido por 5. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E repete aqui o número 1. Novamente por 5, fica 1, 1 e 1. Pronto. Quando tudo ficar 1, o que é que eu vou fazer pra saber que é o MMC? Basta multiplicar essa coluna aqui. Quando a gente multiplica 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, a gente vai encontrar 1.200. Então no caso vão ser, daqui a 1.200 minutos, vai ocorrer a batida simultânea nos 3. Mas no caso aí, as alternativas estão em horas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado. Quando eu divido por 60, eu já transformo isso aí em horas. Cancela aqui o 0. 120 por 6, são 20. No caso, 20 horas. A alternativa correta é a letra C. Ok? Gosta do vídeo? Dá aquela curtida, comenta. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.